Será que Deus existe? Ou será que o universo material é tudo o que existe, sempre existiu e sempre existirá? Uma abordagem para responder a esta pergunta é o argumento cosmológico. É assim. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. A primeira premissa é verdadeira? Vamos considerar. Acreditar que algo pode vir à existência sem uma causa é mais difícil do que acreditar em mágica. Pelo menos com a mágica, você tem um chapéu e um mágico. E se alguma coisa pode surgir a partir do nada, então por que não vemos isso acontecendo o tempo todo? Não. A experiência cotidiana e as evidências científicas confirmam nossa primeira premissa. Se algo começa a existir, deve ter uma causa. Mas e a nossa segunda premissa? Será que o universo começou? Ou ele sempre existiu? Os ateus normalmente têm dito que o universo existe desde sempre. O universo simplesmente está lá. E isso é tudo. Primeiro, vamos considerar a segunda lei da termodinâmica. Ela nos diz que o universo está lentamente ficando sem energia utilizável. E essa é a questão. Se o universo estivesse aqui desde sempre, já teria ficado sem energia usável. A segunda lei nos aponta para um universo que tem um começo definido. Isto também está confirmado por uma série de notáveis descobertas científicas. Em 1915, Albert Einstein apresentou sua teoria geral da relatividade. Isso nos permitiu, pela primeira vez, falar significativamente sobre a história passada do universo. Em seguida, Alexander Friedman e George Lemaître, cada um trabalhando com as equações de Einstein, previram que o universo está se expandindo. Então, em 1929, Edwin Hubble mediu o desvio da luz vermelha de galáxias distantes. Esta evidência empírica confirmou não só que o universo está se expandindo, mas que surgiu a existência a partir de um único ponto, no passado finito. Foi uma descoberta monumental, quase além da compreensão. No entanto, nem todo mundo gosta de um universo finito. Assim, não demorou muito tempo para que modelos alternativos surgissem. Mas, um a um, estes modelos falharam o teste do tempo. Mais recentemente, três cosmólogos proeminentes, Arvind Bord, Alan Goethe e Alexander Willenken, provaram que qualquer universo que tenha, em média, se expandido ao longo de sua história, não pode ser eterno no passado, mas deve ter um começo absoluto. Isto se aplica até mesmo ao multiverso, se é que existe tal coisa. Isto significa que os cientistas não podem mais se esconder atrás de um universo eterno no passado. Não há como escapar. Eles têm de enfrentar o problema de um início cósmico. Qualquer modelo adequado deve ter um começo, como o modelo padrão. É bastante plausível, então, que ambas as premissas do argumento sejam verdadeiras. Isto significa que a conclusão também é verdadeira. O universo tem uma causa. E já que o universo não pode causar-se a si mesmo, sua causa deve ser além do universo, de espaço e tempo. Deve ser sem espaço, atemporal, imaterial, não causado e inimaginavelmente poderoso. Muito parecido com Deus. O argumento cosmológico mostra que, de fato, é bastante razoável acreditar que Deus existe.